É tão bom que você possa amamentar a sua filha. Mais saúde pra ela. Você não amamentou o Dudu, né? Ah, só até os quatro meses. Depois eu tive que trabalhar. Eu também vou querer trabalhar, Lu. Você tem muita sorte, Joyce. Tem um filho no meio de uma família. Todo mundo te protegendo, te paparicando. Tinha que levantar as mãos pro céu. Não fica aí como você tá, amargurada. As coisas não dão certo comigo, Lu. Ou é você que não dá certo com as coisas? Lu, foram sete meses e meio de uma gravidez muito tumultuada. Cheia de acidentes, eu tive muitos problemas. A minha vida antes era o quê? Cinema, namorado, praia, cursinho. E você se sentia feliz? Não sei, Lu. Eu vivia, eu deixava correr. Aproveita a sorte, Joyce. Nem se sabe o que é criar um filho sem a ajuda de ninguém. Não pode nem imaginar. Olha, eu sou mãe solteira como você. Também me apaixonei, me entreguei inteira. Fiz questão de ter meu filho. Mas a minha família não pensou como eu. Quando eu bati na casa dos meus pais, grávida de seis meses, eles me fecharam a porta na cara. Pediram pra eu voltar pro Rio, pra eu não ficar na cidade pequena que moram até hoje. Tiveram vergonha da barriga da filha solteira. Voltei pro Rio com o dinheiro que a minha mãe pôs na minha mão, escondida do meu pai e do meu irmão. As economias dela. Que deu pra me segurar um mês num quarto alugado. Como é que você fazia, Lu? Eu morava com duas amigas, duas colegas da faculdade. Mas com a gravidez eu enjoei demais e... Eu fiquei como se tivesse doente. E aí tive que parar de trabalhar e nem frequentar mais o cursinho, eu podia. Fiquei praticamente inutilizada. Foi aí que eu procurei meus pais, minha família. Não por mim, mas pra salvar a minha gravidez. Lu, seu vestido se amassou inteiro. Ah, não faz mal. Eu fui me encontrar com o Eduardo. Por isso que eu coloquei vestido. Você nunca se encontra com ele, né? Nós nos vimos desde que o Dudu completou um mês. Lu, sabe que todo mundo aqui no prédio fica muito curioso sobre você? Acham você misteriosa. É, eu sei. Mas hoje você se abriu. E eu agradeço a sua confiança, viu? Eu vou embora, Joyce. Vou deixar o apartamento no fim do mês. Por quê, Lu? Não posso pagar. O aluguel foi reajustado e eu tô sem emprego. Não dá mais. Afinal, o dono foi procurar meus pais. Bati lá com o meu filho no colo. Mas só minha mãe me recebeu bem. Mesmo assim, escondida do meu pai e do meu irmão. Não sei pedir nada de mais. Só queria que eles acolhessem meu filho um tempo. Pra eu poder procurar um emprego. Ou até terminar as férias e eu poder pagar crédito, Dudu. Mas voltei de mãos vazias. Pior. De coração vazio. Meu pai não quis nem conhecer o neto. O que você vai fazer, Lu? Tô pensando. Mas o que mais me entristece é ter que sair daqui. É ter que perder uma família pela segunda vez. Melhor. Ter encontrado uma segunda família depois de ter perdido a minha primeira. E agora ter que perder a segunda também. Ai, eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida quanto aqui, entre vocês. Amor, Lu. Querida. Você tem que ser forte, Lu. Você tem que segurar essa. Eu já pensei em tudo, já fiz tudo, mas nunca... Lu. Eu, Eduardo. É casado. Tem mulher e três filhos para criar. Quando eu engravidei, ele estava para se separar. Garantiu que ia se separar. Mas depois fez as pazes com a mulher. Não estou me queixando. Eu sabia o risco que eu estava correndo e mesmo assim eu encarei. Hoje eu fui lá me encontrar com ele porque ele queria ver o Dudu. Falou de novo que estava mal com a mulher. Que quer separar, que me ama. Mas que também está com uma situação difícil porque dá aula de de manhã até de noite para ver se ganha um pouco mais. professor, meu professor, meu professor. Por isso que eu tive que sair, trocar de faculdade, entende? A minha situação não ficou legal com os meus colegas. A gente pensa que só a gente velha tem preconceito, mas quando sacaram que eu estava de casa com um professor mais velho, casado, pai de três filhos, começaram a me olhar de outro jeito. Quando eu engravidei, então... Quando eu engravidei, então... Como você vê, a minha história é uma história de amor como outra qualquer. Estou te contando tudo isso, Joyce. Porque eu vejo que a sua história pode ser muito mais bonita do que a minha. Tem tudo para ser. Tenho medo que você não perceba. E aí